Eu pôo ela pra cá, galera, eu vi meu almoço viciando, tô na área, tomou aqui na andinha, acordei ele, ó É uma hora, já tava acordado, né, pai? Já Uma hora da tarde E aí, será que vai ficar bonito? Olha, ó, tudo preto Será que vai chamar, pai? Que tamanha as rodas, ó Esse, esse... Porra, lá, tudo preto Eu fiquei sabendo que hoje fica pronto, não? Olha lá, envelopado Caraca, desenrola, hein, pai Pintou? Pintou não, pai Pintou, tá pintado Pintou não? Ah, tá pintado Certo, mano Tá molhado aqui ainda, não dá pra pôr a mão, né? Não dá pra apertar, senão marca Vixe, Maria, o que que vai dar isso aí? Queria o coragem de pintar, não ia pintar? Pintou? Tivei pintando o envelopamento aqui nesses degrauzinhos pra fazer embaçado E essa tinta, será que vai ficar grudada aí? Vai ter que ficar retocando Vou colocar no lugar Se tiver que retocar, eu faço o retoque lá no lugar Isso é brabo, hein, pai É isso aí, galera Vídeo novo iniciando Tamo aqui no Andinho Toretto das motos, nossa aí Que tá mexendo Tá pintando Todas as peças ao black Sei que tá precisando fazer qualquer coisa na moto Tem moto nova ali, hein Que moto aquela branca ali, pai Aquela é a sua Tem uma Tiger Molecada da Quebrada curte, hein Tem uma BM F800 da Quebrada também O único problema é que não dá pra andar na garupa Top Só moto grande agora, hein, pai Tá vindo aí E essa aqui? O cara zoou o tanque Isso aqui foi do poste, né? Foi do poste, cara, em cima Mas ainda gosta da rua, né, gente A cor brilhando ali Então é isso, galera Vídeo novo iniciando Tamo aqui no Andinho Acho que sai hoje, pai Isso aí? Será? Amanhã? Acho que é amanhã, né Pra dar tempo de secar, legal Demorou, isso mesmo Então amanhã, Fela Já tem vídeo novo Alterando a cor da hornete Você viu esse vídeo Esse título Já fideliza Não é que você tem sonho De ter uma hornete Não vai alterar o frio, não, pai? Não Então é isso mesmo Você falou, tá falado Caralho, ficou legal Tudo, hein É de trás também? De trás A hora que eu puxar ela De lá Que eu pôr ela no elevador Eu vou pintar Isso mesmo, Fela A saudade da minha moto Essa moto ainda liga, pai? Do jeito que tá aí? Liga Ah, meu Deus Posso sentir a saudade Do barulho dela? Ai, meu Deus Chama no grau Que delícia, Carlos Se lutou Desejei para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata Na balada Você que gosta de moto Velocidade, Fela O Andinho vai disponibilizar Para vocês aí, ó Ingresso grátis Para o Superbike Dia 26 de mais Só brotar e pegar, pai Só brotar e pegar Só brotar, hein Vou deixar o endereço dele Aí na descrição do vídeo Vou deixar o WhatsApp dele Na descrição do vídeo Lembrando que ele não Manda para o correio Você vai ter que vir aqui Na mecânica Já conhece Já vê a motoca aí Amanhã ela não vai estar mais aqui Mas tem outras motos aqui Tem a nossa pretona Que tá aqui Tem a moto dele branca Então só brota Encosta e pega seu Só vim buscar Só vim buscar Ainda dá para trocar o ingresso Pelo cordãozinho da Motu Caralho, Fela Só bota 26 de maio vai ser Mas Como tem poucos Ainda tem uns 50 Uns 30 Vem logo, então Só brota aí no bandinho Vou deixar o endereço certinho Estou indo gravar o Alex dos Anjos Mas antes de escolher Aqui no meu brother Despachante Tatuapé Para mudar A cor da Z4 Da dona Amélia Já deixei o documento Com ele Ele não está aí Mas se quer dar quebrada Da Tatuapé Zona Leste Se quiser fazer documentação Só brota aí Despachante Tatuapé Parceiro nosso Que faz tudo Regulariza tudo Em relação aos meus veículos Faz o bíceps de novo aí Saiu uma veia Que eu não tinha visto ontem Não deixa eu ver Olha, tem uma veia Dentro da veia Caralho, galera Estamos aqui no Alex Estamos fazendo as gravações Para a Grove Batendo a foto de capa Seis horas da tarde Nós comamos fãs Estamos aí no Berzão Acabei de gravar o Alex dos Anjos Estava em reunião também Estamos indo agora Sentindo o médico Doutor Fazer outra gravação Da EBTV Acompanha Correria Dia correria Fiquei o dia inteiro fora hoje Produzindo Fui, gravei O que o médico ficou fazendo em casa O dia inteiro hoje? Ele chegou Era uma hora Ele encostou lá Dormiu na hora Dormiu Dormiu Por isso que o canal Não tem vídeo Tem É que eu fui Falei Vou descansar para treinar Aí encostei a cabeça Assim, ah pum Era seis horas Tinha que vir gravar o tubo Estamos aqui no doutor Doutor Renato Parceiro nosso Que está cuidando Da saúde da EBTV Fazer os exames aí Do Fabrizis Biano também Vai botar o shape Botar o shape Agora Tendo ver Na EBTV A gente lançou um desafio Então desafio médio 60 dias Para botar o shape Enquanto ele está dando Resultado Na segunda Na tréia Estamos vendo O que dá isso aí É, foi esse desafio Só que o outro também O que vai ser amanhã Amanhã, quinta-feira Qual que é o desafio Você desafiou quem? Desafiou o Biel Que vai pegar mais, pai Não precisa de shape Só nada Só assim, velho Já vai chegar lá No meio Da onde o Toguro Me levar Já vai meter a flexão Vai chegar parindo tudo lá Vai ser assim É, pai É, ursão É, ursão Não vai pagar Só é terra É, igual o Toguro Me ensina Pouca ideia Pouca ideia Pouca ideia lá É ensinado, moleque E aí, pai Bora treinar ou não vamos? Dá aquela Aquela treinada Bora? Bora Bruxaria Por que o outro Tá brisando ali, pai Não tá No lado Quer treinar, pai? Vamos Zoado assim, velho A gente tá no pré-treinada E acorda na hora Vai de pré-treino também, Bruno? Ah, vamos Umas seis doses, tá bom? Pra começar Você não aguenta uma, pai O louco Qual? Não, o meu O bruxaria É? Vamos Esse tênis aí, pai Só tem esse? Ah, é? O que tá tendo, né, velho? Pô, meu É o que tá tendo Sério, é, mano? Eu ganhei e eu não curti muito Mas acho que você vai curtir Obrigado Demorou Tá bem Isso aí, pai? Obrigado, mano Esse serve, né? Experimentou aqui Já ganhei um tênis de alguém, pai? Eu? Ah, eu também, mano Eu também, mano Eu ganhei da minha mãe Faz um tempo já Será que serve, pai? Ah, serve Acho que sim 41, vem aí Você só tava Sarrar, filho? Tá pra caralho, né? É louco Ah, mas faz mó conta que eu tenho Bem mais, né, pai? Tá, isso aí que eu vou aprontando Pré-treino, pessoal Pré-treino bruxo? Bom, né Bruxaria Tem que laciar, né? Fica bom? Ficou Pesadeira, hein? Pesadena Abre o refrigerador ali Esse? É Pega aí, pro senhor Diretamente das profundezas, pai A cor do bagulho, velho Vai bater nervoso? Eu não sei, pai Eu gosto de ficar louco Eu gosto de ficar louco Chega aí, pai Eu gosto de ficar louco, velho O que você acha que esse menino vai, vai? Mano Que horas é agora? Agora é... Tomou banho, pai? É noite para a noite Então, meu cardio já começou, velho Não aguenta nem abrir, né? Como que abre, mano? Não aguenta nem abrir, né? Você não vai aguentar, não, velho Não tá abrindo, não, o bagulho Porque você é fraco Óbrio, peraí, pai Você desmaia no bagulho lá, mano O garoto tá ali O louco, velho Aqui é assim, não, entendeu? Que a bruxaria começa... Olha o cheiro, ele subiu já, ó É, disse que negócio Então, vira de uma vez, pai Virar? Os caras tomando pré-treino Meia-noite, 14 Também tô no meu aqui, ó Pulsão mágica É, não fez de uma vez, não, ele vai Arrima? Arregou já, né? É bom o gosto, hein? Não, o gosto é bom Com essa cara sua que você fez, pai Não, o gosto é bom Full arc, velho Aqui, ó Já treinou na academia 24 horas? Não, nunca, velho Na minha cidade fecha tudo 10 horas 10 horas? 10 horas A chance é a culpa A academia 24 E o pré-treino Deu algum sinal de repesa? Eu não sei o que você me deu pra tomar, velho Eu tô alucinado A meus olhos aqui, mano Você é louco, velho Ah, já? Meu corpo tá em formigano, velho Você é louco Vamos treinar na parada Treinar? Partiu? Béssimo treinar noitinho, fala Tá acostumado a treinar de manhã Treino agora uma hora da manhã Treino lixoso Tô fazendo posterior de ombro Trapézia Fazer um pouquinho de lombar também Treino lixoso, velho Tá loucão, hein? Ah, moleque da biruta, velho Eu não sei, velho É por isso que chama poção mágica Eu tava falando aqui, velho Isso aqui não é coisa pra treinar Isso aqui é coisa pra pegar balada, velho Porque, tipo, você tá louco assim, velho Você vai chegar a como, velho? Você vai sacar e vai ir pra balada, velho Você tá bom Tá gordinho, mas poção mágica Faia mágica nas minas, tá ligado, velho? Vai ter um brisão louca Só falando Pô, então, velho Eu tô falando enrolado no bagulho, velho Parece que eu tô chapado Meu louco, você é louco Viu? Ih Ô, Biel Se eu chegar assim, não vai dar pra você, não, velho Nem pra você, muito menos pro vilão, velho Amanhã nós vamos descolar isso aí Então Romenizinha, mãe Eu já tô descolando aqui Mas vai amanhã, hein Partiu? Mas vai, partiu Vou representar você, né, velho Quero ver Já tá? Já tá na pele Já tá, já tá na pele Quero ver isso aí Já tá, vamos que vamos Faltou o FWARC, né? FWARC! Muita gente tá me mandando um direct aí Eu tô postando no Insta Onde eu tô Onde vende os produtos da 3VS, né? Não tá encontrando Galera Tem o site específico 3VSNutrition.com.br Tem o cupom Toguro Tem as promoções do Combo Onde você compra um filho e chegar em uma camisa Com proibido em uma camisa Cupom Toguro te dá 20% de desconto, mano Então corre lá Fideriza aí, pai Tá, partiu comer? Comer, né? Porque, sei lá, velho Tô alucinado no bagulho Sei lá Sabe quando você tá afim De fazer loucura, velho? Oi, eu falei, velho Isso é coisa pra pegar balada Não é pra treinar, não, velho É, nós partiu E aí você tá dormindo? Então Ele tomou Não sei Qual é a brisa Eu tomou Porque ele tá roncando em pé, velho Quer fazer uma loucura Vai correndo pra casa, mano É um louco Aí eu não sei ir, né, velho Vai me repetir Vai seguir Na internet Você passar coisa na tatu Tá descascando Ah, peraí, ó Posso treinar 10 ovos inteiros aí, ó Olha a mão na nossa Marmitinha ali tá terno Terno, velho Tá lá, rapaz Marmita é top, velho Tá no marmita aí também Bateu a brisa? Não Bateu Tá aqui a brisa Não funciona, velho Não funciona Não sei o que tá acontecendo, velho Tá batendo em você só Então, não sei, velho Mas é genética Bate de pessoa pra pessoa Então É porque, sei lá, velho Tô com vontade de fazer loucura, velho Tipo? Ah, tipo, sei lá, velho Sair Sair por aí Caralho, velho Não sei Sair por aí Por onde? Sair por aí Por onde? Caralho, velho Qual a brisa, velho Faz uma refeição 11 anos Pós treino 10 ovos Tem clara aqui, obviamente 10 claras, né 4 ovos inteiros Tá tendo chazinho Tá tendo comida de rei Mais fit Tô vicendo essas marmitas Marmita top Mandioquinha, sério Só comida boa Tá acostumado a comer arroz e frango lá? O que que é não? Ah, eu como o que dá Às vezes ovo, arroz E vai indo Arrozinho e frango Arrozinho não Arroz e ovo Quanto mais eu evoluo Meu canal, né Quanto mais eu evoluo Minha vida Mais responsabilidade eu tenho Seja viagem Seja evento Seja contrato Viagem pra outro estado Seja pegar trânsito O dia inteiro O dia inteiro Pra gravar outras pessoas Seja fechar o contrato Quanto mais isso evolui Na minha vida É algo muito positivo Algo que eu busco, né Sempre busquei isso Menos eu evoluo Meu shape Pelo contrário Meu shape vai embora, velho Foda, cara Muitas obrigações aí Acaba deixando o shape de lado, né Cara Isso não é errado Na minha opinião Correria Mas muitos de vocês Me cobram o shape, né Pô, tem que tá no shape Tem que tá shapeado E a growth, né O Alex dos Anjos E o Woodboy Vão vir com a história aí Que eu tenho que competir Que eu tenho que pegar firme E eu não sei o que eu faço, cara Se eu largo tudo que eu tô fazendo Tudo progresso A casa Que eu tô construindo Correndo atrás E tento competir novamente Esse ano, velho Não sei, ó Quanto mais o Woodboy Eu consigo mostrar meu shape Pra vocês aí Então, galera Esse é o shape Que eu tô atualmente Shape, cara Pra as pessoas normais Que tem um shape De bom tamanho De visão do peitoral Tem algumas riscas aqui Tô com algum problema de pele Eu preciso correr atrás disso Não tenho tempo nem de ir ao médico Que eu vejo essa parada, velho E aqui atrás Tá mais complexo Olha a visão Foda, né, mano Tanta coisa aqui Que a gente acaba deixando de lado Coisa simples, né No dia a dia Eu deixo essa mensagem Pra vocês aí Esse é o meu shape atual Shape que Porra, dá pra evoluir mais, né, cara Eu sei disso Mas Rotina Não, é desculpa, cara Realidade, cara Pesado pra caralho Canal pra tu cuidar Tá saindo Saiu um vídeo por dia No meu canal Saiu um vídeo por dia Na Ibtv Tá saindo o canal No canal da Growth Madrugão Tá me cobrando o vídeo Quem mais tá cobrando o vídeo? Dragon Tá me cobrando o vídeo Tô pra fechar o contrato Com a Max Titano Pra eu tomar conta Do canal deles Mano É tanta Tomar conta Assim Ajudar Na produção do canal deles Eles tão sentindo A baixa no canal deles Eles pediram pra me ajudar Tô negociando Não tô nem respondendo eles Porque, mano Não tem muita coisa E eu deixo essa balança Pra vocês me ajudarem Vida profissional Shape 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 Deu profissional Shape O foda é manter assim Tudo baixo Shape Vida profissional Tudo baixo Mediano O ser legal Seria assim Mas é muito, cara Meu pior medo É soltar, né Mentalmente Eu sou um ser humano Eu sou o Togoro Vocês me conhecem Mais do que A pessoa que mais me conhecia Atualmente Era minha mãe Mas acho que vocês São as pessoas Que mais me conhecem hoje Meu pai não me conhece Meus irmãos O pai de pai não me conhece Meu cachorro não me conhece Meus vizinhos não me conhecem Mas vocês me conhecem Vocês sabem Se eu tô triste no vídeo Sabe se eu tô gordo Se eu tô retido Se eu tô isso, aquilo E eu deixo aí pra vocês Me ajudarem, mano Obviamente comentários positivos Você que tá junto Realmente, mano Você que vem pra comentar merda, mano Comenta pessoalmente, mano Fala Você é um nicho Você é um merda Pá, pá E aí eu falo É isso mesmo Agora eu perdi tempo Pra vir em rede social Pra falar Mano, olha o quanto De bolinha eu tô tendo Pra vir em rede social Pra falar merda, cara O que vocês acham, Frens? Próximo vídeo Vai ser mostrando As rodas da Hornet, né Próximo vídeo Vai ser pegando o carro A nova cor, né Cor amarela aí Então, próximo vídeo É, você acha que eu vou dar dessas, né Falar a cor, né Vocês acham Amarela tá meu dente Preciso correr atrás de dente Também não preciso Não tô nem no dentista Vai conseguir nem arrancar minha verruga Fideriza Vídeo finalizado Queria agradecer a todo mundo Que tá junto Minhas redes sociais Tá na descrição do vídeo Feliz Facebook Instagram Sei que não me acompanha lá Fideriza Tamo junto É nóis